E aí meu querido amigo, você já pensou em dormir e ao acordar você descobriu que já sabe falar 3 idiomas diferentes? Pois é meu querido amigo, um menino pobre de apenas 7 anos de idade, aprendeu japonês, inglês e alemão apenas sonhando com meninos poliglotas estrangeiros. E pensando exatamente nisso, hoje eu decidi trazer pra vocês a história do analfabeto que aprendeu 3 idiomas diferentes apenas sonhando. Olá pessoal, hoje é o Merido Paundi e seja bem vindo ao canal Full Curiosidade 100%. E antes de começarmos a contar essa incrível história, já vai deixando aquele teu valeu de like, subscreva-se aqui no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo! A história do analfabeto que aprendeu 3 idiomas sonhando. A história, meus queridos amigos, começa lá no interior de Minas, que nesse caso é em Brasil. Quando um menino que na época tinha apenas 7 anos de idade, aprendeu a falar 3 idiomas de um dia para o outro. E o caso, meus queridos amigos, começou num dia em que um menino fazia o que ele fazia todos os dias, que nesse caso era mendigar comida na casa das outras pessoas. O menino estava comendo no prato que recebeu de uma empregada no fundo de uma residência. Mas quando a dona daquela residência viu o menino a comer por ali, ela expulsou o menino a peros. E o menino naquele momento ficou traumatizado e ele fugiu e entrou em sua casa ao correr e logo foi dormir. E a verdadeira história, meus queridos amigos, começa nesse momento em que o menino está a dormir. Porque durante a noite os 3 meninos o visitaram no sonho e cada um desses meninos estava a falar um idioma estrangeiro. E o menino quando acordou na manhã seguinte, ele contou a sua mãe que 3 meninos vieram falar com ele em seu sonho. Aprofundando na conversa, a mãe acabou percebendo que o filho estava a falar 3 idiomas diferentes. Nesse caso, era o japonês, o inglês e também o alemão. E isso, meus queridos amigos, foi acontecendo diariamente, com um menino contando as histórias dos 3 visitantes de seus sonhos. E a cada vez que o menino ia dormir, aqueles 3 visitantes sempre iam em seus sonhos. E o mais incrível dessa história, meus queridos amigos, é que o menino não sabia que estava a falar japonês, inglês e também o alemão. E logo a estranha história se espalhou em todo o bairro. Mas o que muitos começaram a se perguntar é o seguinte, o que a mãe pensou? Será que a mãe pensou que o menino acabou ficando muito inteligente de repente? Não, 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 não. O que a mãe perguntou, meus queridos amigos, é estar longe de tudo isso. Porque naqueles dias, a mãe pensou que o menino estava possuído. E ela decidiu levar o menino até o padre da igreja local, reclamando que o menino ficava falando coisas estranhas. E por coincidência, meus queridos amigos, o padre dessa tal igreja em que a senhora foi, era um alemão. E naquele momento, o padre falou que o menino é alemão. E o menino, meus queridos amigos, acabou respondendo sem nenhuma dificuldade. E naquele momento, o padre confirmou à mãe que o filho estava a falar alemão e não o português. E ele também não estava a delirar. E com o passar do tempo, o menino passou a escrever no muro da casa dele nas três línguas. Embora ele fosse analfabeto em português. Em outras palavras, o menino sabia escrever em japonês, em inglês, em alemão. Mas em português, ele não conseguia nem escrever apenas uma única frase. E com isso, nós podemos concluir que os meninos do sonho, ensinavam o menino não só a falar, mas como também a escrever em três idiomas diferentes. E o menino, meus queridos amigos, tinha o apelido de galinha tonta. E esse apelido, ele recebeu dos garotos na sua infância por ser vazelante, não responder as coisas diretamente. Enfim, não parecer possuir muita agilidade mental. Mas mesmo não possuindo agilidade mental, o menino realmente escrevia em três idiomas. E naquele momento, para as pessoas terem certeza de que o menino falava exatamente os três idiomas, o menino foi levado a uma reduta cidade japonesa. E lá, o menino foi conversando com alguns japonês. Embora ele cometesse alguns erros, os japoneses afirmaram que sim, de fato, o menino estava falando o japonês. E hoje em dia, aquele menino cresceu e se tornou um adulto, e possui até um site e recebe doações para sua escola de idiomas para crianças carentes. E segundo o site dele, o galinha tonta, já falou o japonês até mesmo com o imperador heroico do Japão. E aí você deve estar a me perguntar, será que eu posso aprender inglês apenas dormindo? Isso é possível? Ou isso apenas aconteceu com galinha tonta? E a resposta para essa pergunta, meus queridos amigos, é sim, é possível aprender um idioma enquanto você dorme. Então calma, calma, que eu lhe devo explicar por que é possível. Como aprender inglês dormindo? Meus queridos amigos, a chave para isso parece que quando alcançamos o estágio do sono profundo, as células cerebrais ficam normalmente ativas por um curto período de tempo antes de entrar em um estado de breve inatividade. E os dois estágios se alteram a cada meio segundo. E um grupo de pesquisadores da Universidade de Berna, que nesse caso é na Suíça, quis comprovar que uma pessoa é capaz de formar novas associações em seu cérebro durante os momentos de atividade das células cerebrais. E para testar esse tipo de coisa, meus queridos amigos, os pesquisadores fizeram os voluntários ouvirem duas palavras enquanto estavam na fase de sono profundo. A primeira frase é de um idioma inventado. E a segunda é sua língua nativa, que nesse caso é o alemão. A palavra alemã chave foi associada com o vocabulário Toffer, enquanto a palavra elefante foi associada a Guga. E uma vez acordados, os pesquisadores perguntaram aos participantes quais das palavras inventadas representavam algo grande e quais representavam algo pequeno. E para o delito dos pesquisadores, meus queridos amigos, os voluntários conseguiram associar a palavra chave com Toffer e a palavra elefante com Guga. Isso tudo, meus queridos amigos, apesar dos voluntários terem ouvido essas palavras enquanto estavam dormindo no sono profundo. E em outras palavras, resumindo tudo o que eu disse, para você aprender outro idioma enquanto você está a dormir, basta você ouvir essa tal frase que você quer traduzir em sua língua e também ouvir essa mesma frase em outro idioma que você quer aprender. E assim você pode acordar sabendo falar outro tipo de idioma. E para esse tipo de coisa, meus queridos amigos, no YouTube existem vídeos que podem te ajudar a fazer esse tipo de coisa. Então antes de dormir, vá no YouTube e pesquise aprender inglês, francês, qualquer idioma que você quer aprender enquanto você está dormindo. E leve um vídeo que contém pelo menos 8 horas e escute o áudio desse vídeo enquanto você está num sono profundo. E aí eu te garanto que você pode acordar enquanto já sabe o básico da língua que você quer aprender. Mas, meu querido amigo, o passo mais importante que com certeza é o primeiro passo que você deve seguir para saber falar inglês é deixando seu valioso leicão. E também comente o que você acha da história desse menino de 7 anos que aprendeu a falar 3 idiomas diferentes apenas dormindo. E também comente o que você achou dessas dicas que eu te dei para aprender inglês. E também não se esqueça de colocar essas dicas em prática. Compartilhe o vídeo com as demais pessoas que querem aprender outro tipo de idioma. E assista todos os vídeos do nosso canal, porque o nosso canal traz bons vídeos. Vídeos de curiosidades, lendas urbanas, vídeos engraçados. Qualquer tipo de vídeo que você deseja assistir, é só assistir aqui no nosso canal. E não se esqueça meu amigo, faça tudo com full curiosidade e 100%. E fique à espera do próximo vídeo.